Seu problema é o meu problema, essa consigna de solidariedades que mobilizou os chilenos de várias cidades do país para apoiar os protestos na comunidade de Aysen. Como já é de costume, muitas dessas manifestações terminaram em repressão. Movimentos sociais e estudantis convocaram todo o país a se mobilizar em solidariedade aos moradores de Aysen, que há mais de um mês reivindicam o fim do isolamento e a redução do custo de vida na região. O Chile está com Aysen, sua luta é minha luta. Sob essas palavras de ordem, os moradores de Santiago marcharam pelas ruas da capital. O ato terminou com repressão policial, depois que alguns jovens tentaram se aproximar do Palácio de la Moneda. Pelo menos 50 pessoas foram presas acusadas de desordem pública e danos ao patrimônio. As ruas de Temuco, Concepcion, Valparaíso e Valdívia também foram ocupadas por milhares de cidadãos que apoiam as reivindicações dos moradores de Aysen. Mas o denominador comum dessas marchas foram os gases lacrimogêneos e as balas de borracha lançadas pelos policiais contra as mobilizações pacíficas.